O governo do estado já investiu 12,6 milhões na compra de viaturas para a segurança pública. Na manhã desta quarta-feira foram entregues veículos para cinco municípios da região metropolitana. A entrega oficial das viaturas aconteceu em Gravataí. As outras cidades da região que receberam os veículos foram Cachoeirinha, Esteio, Viamão, Sapucaia e Alvorada. Então, com menos recursos, se adquiriu o mesmo volume de unidades. Hoje, isso aqui faz parte dos 118 e agora, ao final de janeiro, começo de fevereiro, estaremos entregando mais 120. Esses aqui são para Porto Alegre, municípios da região metropolitana, da Serra, do Litoral e do Vale do Rio dos Sinos. Esses são os 118. E depois os 120 vão para os outros municípios com critério, evidentemente, de população, de necessidade. Mas eu tenho certeza que estes 25 milhões, na verdade, do conjunto de todos eles, estão sendo bem investidos. O secretário da Segurança Pública, César Schirmer, destacou os esforços do governo do Estado no combate à criminalidade. Quando transferimos aqueles presos de alta periculosidade do Rio Grande do Sul para presídios federais, aí começou uma reversão no quadro de insegurança e da criminalidade. Ainda este ano, construímos três centros de triagem para presos que estavam em delegacias de polícia e viaturas. Também iniciamos a construção de um outro presídio no central, em troca de uma área do Estado, feito pelo Grupo Zafari. Chamamos, com autorização do governador Sartori, mais de 4.209 servidores para a segurança pública. Já estamos realizando o maior concurso da segurança pública nas últimas décadas no Rio Grande do Sul. Criamos cinco delegacias de combate ao abrigiato e crimes rurais. Criamos agora, recentemente, a segunda delegacia este ano, especializada em lavagem de dinheiro para asfixiar financeiramente o crime organizado. Os veículos que já são equipados serão utilizados no policiamento ostensivo, com o objetivo de melhorar a prestação de serviços para a população gaúcha.